Olá amigos investidores que acompanham o canal BitBrux aqui no YouTube, tudo bem com vocês? Bom dia, professor Sandro aqui quem fala, e hoje vamos começar com o gráfico do Bitcoin segunda-feira, tá galera? Analisar o gráfico do Bitcoin, que o cenário não é, não é grande coisa, tá? Mas eu vou tentar passar a essência aqui pra vocês. Como de costume, se é a sua primeira vez aqui no canal, então por favor, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho. Será notificado todos os dias de manhã bem cedinho com vídeos atualizando os principais ativos. Olha aí, antes de você começar a trabalhar, você pode se atualizar aqui no canal já, né? Que bacana. Vamos lá então, Bitcoin galera. Eu vou trazer pra vocês os principais pontos de suporte e resistência pra essa semana, mas também vou explicar o porquê que eu acho disso, tá? Daí o gráfico semanal, a gente tá numa região lá, que seria uma região começando a ficar confortável pra compras, mas ele não costuma subir tão rápido depois que ele chega ali na parte de sobrevenda, tá? Ele costuma demorar um pouco ali. A última vez, que foi a mais rápida de todas, a gente ficou 56 dias abaixo disso ainda. Então, assim, o que eu tô querendo dizer? O estocástico já tinha chegado lá na região. Então, confortável, tá? Pra uma região de compra e venda, de compra, desculpa. E mesmo assim, ele ainda ficou 56 dias caindo um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, tá? Entendendo? Então, acho que eu consegui passar, né? Tá, aqui no gráfico semanal, ainda nesse mesmo cenário, o MACD, tá? Em queda ainda, queda livre, tá? Tem mais pra cair. Então, é sobre isso que eu quero chamar a atenção, tá? Então, assim, em matéria de indicadores, a gente tem mais pra cair. No gráfico semanal, ou seja, mais a longo prazo, a gente tem mais pra cair. Vamos ver no gráfico, tá? Então, vou tirar os indicadores daqui. Vou estocar, acho que eu vou deixar pra depois a gente usar ele no gráfico diário. Então, ó, se tratando dos dois indicadores, que são, pra mim, os principais indicadores do mercado, a gente tem show pra cair mais, tá, galera? Agora, vamos ver aqui. Gráfico, tá? Ficamos com essa vela verde aqui na semana passada. Encerramos ontem, né? Essa vela aqui. Essa vela, ela traz um padrão otimista. Só basta a gente fazer um topo superior aqui, tá, galera? Se a gente chegar aqui na região de 39 mil dólares, por exemplo, a gente fez topo superior. Isso aqui fica como um martelaço de alta, tá? Então, fica bem, bem, bem típica barra de reversão. A barra verde, martelinho, tá? Então, o que mostra aqui que essa região aqui tem interesse pelos compradores. A gente deixa essa agulha aqui pra baixo. Isso mostra uma região interessante para os compradores. O que mais que a gente tem aqui? Olha aqui quanta coisa legal que a gente tem. Essa linha amarelinha aqui, que está nos 33 mil dólares, que a gente foi lá visitar semana passada, inclusive acertamos o suporte bem certinho semana passada. Essa linha aqui amarela. É a linha de 50% de recolhimento de Fibo, tá? Então, de um movimento bem grande do Bitcoin. Então, a gente tem duas regiões importantes para respeitar a Fibonacci, que são 50% e 61% de Fibo, tá? Então, essa aqui é uma região de 50%, que só perde pra 61%, que estaria aqui nos 26 mil e alguma coisa. 26 mil e 300, tá? Então, bom, além disso, a gente tem também essa linha de tendência de alta, essa linha azul que vocês estão vendo aqui. Deixa eu engrossar ela pra vocês poderem enxergar melhor, tá vendo? A gente tem essa linha aqui, que também é uma linha de tendência de alta. E o Bitcoin respeitou, né? Semana passada. Então, na semana passada até entramos com uma operação aqui de compra aqui, né? No futuro aqui, dando uma beliscada aí na alavancagem. Por quê? A gente tinha esse cenário, tinha um cenário importante. Tínhamos uma resistência importante de Fibo, que é 50%. Tínhamos um alinhamento de tendência, como vocês podem ver aqui. Esses topos aqui dão um alinhamento da tendência, que bateu também com 50% de Fibo. Então, foi uma região importante. Após isso, tivemos essa aceitação já aqui, né? Tivemos uma vela de alta aqui já. E aí, deixou um martelo ali, deixou uma sombra grande pra baixo. A vela encerrou verde, ou seja, encerrou acima do ponto de fechamento anterior. Então, ficou legal. Não ficou um cenário ruim, tá? Então, pro gráfico semanal, a gente tem os indicadores apontando mais queda. E temos apenas uma barra dizendo que, ó, tá legal. Vamos reverter isso daí. Temos uma barra apenas. Agora, vamos pro gráfico diário aqui. E ver o que a gente tem aqui no gráfico diário. Estocástico. Então, os indicadores aqui, galera, vocês podem ver. Deixa eu abrir aqui. Os indicadores estão querendo queda, tá? Mesmo, tanto no semanal quanto no diário, né? Todos eles estão querendo queda. E, então, vamos encerrar aqui o MACD. A gente tá vendo aqui que não é grande coisa, tá? Se ele for fazer uma queda aqui, o MACD, o MACD, o estocástico, desculpa, ele deve de vir aqui pra pegar um alinhamento de tendência, tá? A gente vai ter um suporte aqui, tá? Tanto no indicador quanto no gráfico. Já vou mostrar pra vocês. Deixa eu tirar o MACD daqui. Ó, no gráfico, temos um suporte. Dois suportes importantes. Trinta e seis mil e duzentos, praticamente. Trinta e seis cento e setenta e nove. Trinta e cinco e duzentos. O que que é isso? É regiões de fibra, tá? Como ele tá descendo, já fez duas velas inferiores aqui. A gente tá vendo as mínimas. Então, a gente pressupõe aqui que vai vir buscar suporte, tá? E aonde que temos suporte? Temos suporte aqui nessa região. Se a gente for desconsiderar... Se a gente for desconsiderar essa vela maluca aqui que aconteceu. Isso aqui foi uma maluquice de mercado mesmo. Então, a gente tá num suporte agora importante, que é um alinhamento de tendência, ó. Tá? Agora, a gente perdendo esse alinhamento de tendência, a gente vai começar a pensar e buscar os suportes de fibra, tá? Então, a gente tem aqui cinquenta por cento. E aqui embaixo a gente tem meia a um. Como a gente viu que no gráfico diário parece que tá querendo corrigir um pouquinho mais. Pode ser que a gente venha em meia a um. Então, temos dois suportes numa região mais micro, tá? Pra curto prazo. Agora, suporte importante mesmo, tá bem mais embaixo. Principal resistência em quarenta e um mil. Fibo aqui nessa região, tá? Temos região de fibonacci aqui também. E também temos região de linha de tendência. Então, é uma importante resistência. Não é fácil. Pra passar aqui, vai ter que construir. Vai ter que construir. Ataca lá. Não ganha. Vem aqui. Vai fazer a base de construção pra depois atacar de novo. Então, eu acho que não passa assim de arrancada, tá? Então, é uma região importante pra fazer um shortzinho. Tentar um shortzinho. Ou encerrar alguma operação ali. Tentar recomprar mais barato. Coisas do tipo. Os dois primeiros suportes aqui devem segurar parcialmente uma queda maior se tiver. Mas agora, suporte mesmo. Fica aqui. Entre a região de trinta e nove mil dólares. De trinta e três, desculpa. E vinte e seis mil dólares. Não sei se vai ser explorada essa região toda aqui já dessa vez. Eu acho que não, tá? Se perguntar pra mim se você achar. O que eu acho. Perguntar o que eu acho que vai acontecer. Eu acredito que a gente possa vir buscar o suporte. De repente, se enrolar. Até vir de novo aqui dentro das linhas de tendência. Consolidar uma arrancada pra depois. Aí, daqui uns vinte dias, a gente começar a subir. Essa é a minha opinião, tá, gente? Não consigo ver isso daqui já decolando a partir de agora, não. Tá certo? Tá bom? Acho que eu deixei bem esclarecido, tá? Lembrando que se você quiser, você pode participar do nosso canal oficial. Vai ter um vídeo bem mais embasado lá sobre Bitcoin. Inclusive, trazendo notícias importantes de mercado. Vai sair hoje esse vídeo. Então, participe. É Day of Trade, o nome do nosso canal oficial. E se você quiser participar das mesmas operações que o professor faz, você vem pro nosso time VIP, tá? Está aqui embaixo, aqui pra você acessar. No time VIP, você vai encontrar, além de vídeos todos os dias, sala de operações em futuros. Inclusive com live, né? Inclusive com live, operando junto com vocês. Além de tudo isso, você vai pegar as mesmas operações que o professor faz no mercado. Você fica à vontade pra participar do nosso time VIP. É um convite que eu faço pra vocês. O valor é insignificante, pode ter certeza. Quando você abrir ali, você vai ver que não tem nem lógica o valor que a gente cobra pra tanto material que a gente entrega. São vídeos todos os dias, atualizando especialmente os clientes, são lives, enfim. Tá bom? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu espero vocês no canal oficial pra gente, pra trazer um... Vamos analisar o vídeo que o professor vai colocar lá, que vai trazer bastante informação. Um grande abraço, bom dia, boa semana a todos, bons negócios e a gente vai acompanhando aqui nos bastidores. Tchau, tchau!